Cheia de tantos mil, cidade maravilhosa Coração do meu Brasil, cheio de florido, de amor e saudade A terra que a todos cedo Veste cura de felicidade, ninho de sonho e de lua Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil E se você fosse sincera, como é que... Veja só que bom que era, quero ouvir Mas se você fosse sincera Veja só que bom que era Bonito, um lindo apartamento com boteiro e de valor E ali presidão para os dias de calor Cada vez no nome você teria agora Oh, 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 oh Amorê Mas se você fosse sincera Veja só que bom que era Oh, oh, oh Amorê Mas se você fosse sincera Oh, oh, oh Amorê Veja só que bom que era Oh, oh, oh Cabe a hora de brincar Pula, pula, roe, roe, roe Cê rolando sem parar Dá um burro Dá um burro, vai pra frente E de percinho eu venho pra trás Fique em secreta com a gente Fall, oh, oh Oh, oh, oh Tinha por uma das coisas boas Que tá dando o seu alô Lari, lari, lari Fi Bare um burro E a turma das coisas boas que tá dando o seu valor Tá na hora, tá na hora Tá na hora de dançar Pula, pula, bola e bola Simbola que se fará Então tudo vai pra frente E de pezinho vem pra trás Quem quiser cantar com a gente Porra, o de pezinho quer demais E lari, lari, iê E lari, lari, iê E lari, 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 iê E a turma das coisas boas que tá dando o seu valor E lari, lari, iê E lari, lari, iê E lari, 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 iê E a turma das coisas boas que tá dando o seu valor Fala mais uma Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, 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 teseia Brincava de casinha com a filha da vizinha Bilu, 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 teseia O tempo foi passando E eu fui crescendo Bilu, 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 teseia E de fazer bilu Mamãe foi esquecendo Bilu, 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 teseia Pilu, 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 pilu. PILU, 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 PILU. Fala mais que eu vou ouvir Filu, 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 tefeia Filu, 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 tefeia Vamos ver aqui Paparala Obrigado.